Olá Benáticos, eu me chamo Herbert Jesus Ferreira, hoje estou aqui para mostrar a vocês um brinquedo de papel do Insectoid da série clássica, papel do Diamante, da série do Besta, papel do Ultra T, foi criado pelo usuário SKG5 do site Deviantart, ele também foi produzido pelo SKG5, foi também criado por SKG5, como podem ver ele tem 4 peças, a cabeça, o corpo e os seus braços, como podem ver é um brinquedo de papel bem simples, apenas com 3 peças, é um quadrado, na verdade é um retangular, sem muitos detalhes, é um brinquedo de papel com um pouco mais de detalhes, por causa dos espinhos das suas costas e o pico na sua cabeça, então temos aqui o corpo, os braços, a cabeça, as pernas, os espinhos das suas costas e o espinho da sua cabeça, como podem ver esse brinquedo de papel tem um formato retangular e o bem interessante aqui é que ele vem várias peças, suas asas, suas pernas, seus olhos, seus tentáculos, são tudo de encaixe, aqui tem várias linhas para poder recortar e encaixar, vai dar um pouco de trabalho fazer todos esses contornos, mas você consegue, eu vou começar agora a recortar para podermos montá-lo. Tchau! 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 Bom gente, já está recortado e montado os brinquedos. Esse triângulo aqui onde você vai colar o espinho da sua cabeça Aqui os braços Aqui as pernas E aqui o corpo, o tórax Esse aqui é o espinho Bom, ele tem aqui essa parte de baixo em branco que está escrito colar Eu vou dobrá-lo E nas laterais que estão em cinza Essas abazinhas eu vou dobrar também E agora eu vou dobrar esses três triângulos Depois de dobrar esses três triângulos Eu vou passar cola nas partes cinza Nas abazinhas em cinza que você já dobrou E formar o encaixe Eu vou fazer assim Primeiro E aí E aí E agora eu fecho O triângulo O mesmo você irá fazer com os outros Enquanto o eixo está secando Eu vou fazendo Essas pecinhas são um pouco Chatas de De montar Porque são pequenas Esse aqui Esse aqui é bem mais simples Porque não é todo 3D Como o da cabeça Você só faz dobrar Paralelamente Pelo menos no meu desenho não veio Mas nas costas Não dá pra ver Mas nas costas Você vai colocar Um espinho grande em cima E um espinho pequeno embaixo Já terminei de recortar Ainda não dobrei Tem que lembrar de fazer os cortes aqui Pra poder colocar o braço Eu não gosto muito de braço de encaixe Mas já que o boneco é assim Vamos trabalhar dessa forma Ele é um pouco diferente de montar Do que os outros Que são colados Porque ele tem os encaixes Vê Eu já recortei Também As linhas Seus braços também Agora o que você Deverá fazer É pegar duas imagens Iguais Aqui é uma pata Uma perna dele Outra perna dele E você vai colar Deixando um paralelo ao outro Para que se forme Uma imagem Apenas E depois de estar seco Você irá encaixando Nas partes do boneco Então Eu não colei Eu não colei Nenhuma imagem ainda Está aqui todos os outros E eu agora Vou começar a colar Imagem por imagem E depois Colocar Nos cortes Feito no boneco E aí Vamos lá. Vamos lá. Como podem ver, esse brinquedo de papel do Besta é diferente e bonito. Ele é como se fosse o Besta sentado, então ele tem um formato de um quadrado um pouco diferente no corpo. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Este aqui é o brinquedo do Insectoide já finalizado e ficou muito legal, cheio de detalhes. Música Bom galera, se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu joinha. Se você não gostou, espero poder agradar na próxima. Visite o site B10Extranet e até o próximo vídeo. Música Inéditos, como também foi lançado do Mega Olhos, da Pest Dusty. E eu vou mostrar agora para vocês a parte de trás da embalagem. Infelizmente essa embalagem não fica em pé, então eu tenho que girar com bastante cuidado. Tive que botar. Tive que botar.